Olá, meninas! Olha, no vídeo de hoje a gente vai aprender esse lacinho aqui, ó, na fita número 5, tá? Já tem ele na fita número 9 aqui no canal. Vocês que não viram ainda, confere, tá? Mas o de hoje, o vídeo de hoje vai ser desse lacinho aqui na fita número 5. Espero que vocês gostem e vamos lá para o passo a passo. E pra fazer esse lacinho, meninas, na fita número 5, vocês vão precisar de 4 pedaços de fita de 20 cm cada, tá? Número 5, 4 pedaços de fita de 20 cm cada, ó. 20 cm, tá? Tá bom? E vocês vão precisar de linha agulha, cola quente, o aplique que vocês preferirem e o miolo que vocês preferirem, se assim vocês quiserem, se vocês quiserem colocar miolo, tá? Vocês vão precisar também de um pedacinho de fita pra fazer o acabamento do meio, tá? E vão precisar de dois alfinetes. Dois alfinetes. Você vai pegar a fita, duas fitas de cores diferentes, tá? Vai unir as pontas e vai botar aqui, ó, vai colocar aqui, e vai colocar aqui um alfinete só pra segurar a fita no lugar e ela não ficar fugindo, tá? Você vai pegar a parte lisa ou a parte mais clara, se vocês usarem duas cores sem ser estampados, você vai pegar a parte mais clara e deixar, e colocar ela pra cima, ou a parte lisa pra cima, tá? Aqui você vai pegar e vai medir 2,5 cm. Ó. E marca aqui só na pontinha, é só pra auxiliar mesmo, ó, na dobra. Você vai pegar essa ponta e vai dobrar aqui. Tá? Onde você marcou pra ficar retinho. Pega essa ponta de novo e passa pra frente. E aqui, como eu falei, não é pra ficar reto, é pra ficar inclinado e deixar sobrar aqui mais ou menos 5 mm. Pega essa ponta aqui, maior, passa aqui pra trás, dobrando ela pra dentro aqui, ó. E deixando sobrar aqui, colocar essa ponta aqui, deixando passar mais ou menos 5 mm... Da ponta de baixo, tá? Pra fora. Pronto. Tira o alfinete. E coloca aqui. Pronto. Agora, você vai pegar aqui as duas partes e vai alinhavar, tá? Um, seis vezes. Dois. Três. Pode tirar isso aqui, pra não atrapalhar. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Seis vezes. Três. 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 Segura assim. Volta com a agulha aqui pra onde você começou e prende. Vai ficar assim. Você vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Três. Três. Atenção no alinhavo pra tentar espaçar a mesma coisa de um lado pro outro, tá? Pronto, meninas. Agora, você vai pegar a colinha aqui, vai passar aqui, tá? E vai colar aqui no meio. Você vai pegar um pedacinho de fita e vai fazer seu acabamento. Aí, você vai fazer seu acabamento aqui e daí você vê onde você vai colocar esse lacinho, tá? Eu vou passar aqui um alfinete aqui atrás. Porque, por enquanto, agora, eu não vou dar acabamento nesse laço, tá? Então, ele pronto, ele vai ficar assim, olha, meninas, como fica uma gracinha. Fica muito lindo. E ali na fita número cinco ficou muito fofo, tá? Então, ó, pra quem não viu ainda esse lacinho na fita número nove, já tem vídeo aqui no canal. Dá uma conferida. Então, essa foi a dica de hoje desse lacinho aqui na fita número cinco. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que tem sempre muito tutorial bem bacana. E participa também do grupo Laçariano no Facebook. Um beijinho e até o próximo vídeo.